O Noturno é um dos personagens mais amados dos X-Men. O conflito entre sua aparência nemoníaca e sua fé inabalável, a esperança que ele tem de tudo sempre dar certo no final, e o modo como Kurt defende tanto a humanidade, mesmo depois de tudo que sofreu nas mãos da intolerância humana, o torna um dos mutantes mais profundos e interessantes da Marvel. Mas uma coisa sempre ficou muito confusa nessa história toda, a origem de Kurt Wagner. No vídeo de hoje eu vou comentar as revelações mais recentes dos quadrinhos e contar tudo sobre as antigas e a nova origem do Noturno. Quando exploramos o passado de Kurt pela primeira vez, é dito que Mística e o barão alemão Christian Wagner eram seus pais biológicos. Mas Kurt nasceu com a pele azul, o que fez com que ambos fossem rejeitados pelo nobre que ordenou que eles fossem executados. Raven fugiu e jogou o pequeno Kurt no rio, onde ele foi encontrado pela feiticeira Marga Lizardos e criado por ela como seu próprio filho. Uma origem trágica e que ajuda a reforçar a imagem da Mística como uma vilã implacável, basicamente como ela era reduzida na época. Anos mais tarde, na Era dos Fabulosos X-Men de Chris Claremont, essa história foi revisitada. Mística levava uma vida mais calma, longe de todo o caos mutante, disfarçada como uma humana no castelo do barão Wagner. Eles tentaram gerar um herdeiro, mas o barão descobriu que era incapaz de ter filhos. Logo, um outro nobre chegou ao palácio e seduziu Raven, e nós descobrimos que ele era ninguém menos que o demônio Azazel. Assim, quando seu filho nasceu, o barão já sabia que a Mística havia sido infiel, e ordenou que ambos fossem executados. Já na origem de X-Men Evolution, o castelo na Alemanha era uma base genética do Magneto, que fazia experimentos em bebês para que eles manifestassem seu gene X logo cedo. Raven foi uma das cobaias, mas fugiu quando seu filho nasceu. Ela foi perseguida pela população local, e Kurt acabou caindo no rio durante a perseguição. E depois de tudo isso, nós finalmente temos a origem definitiva, pelo menos por enquanto, revelada em X-Men Blue Origins de 2023. Mas vamos voltar só mais um pouquinho no tempo para entender o contexto dessa história. Durante o Hellfire Gala, o baile de gala dos mutantes para celebrar a prosperidade de Krakoa, os sentinelas da organização Orquídea atacaram e eliminaram diversos X-Men. Assim, a Orquídea deu um ultimato ao Professor X. Ou os mutantes abandonam a Terra, ou os sentinelas vão começar a eliminar humanos para cada mutante presente no planeta. É uma organização bem benevolente, né? Charles aceita essas condições e bane os habitantes de Krakoa para uma dimensão de bolso, fora do tempo e do espaço. Mas alguns mutantes conseguem resistir a isso. Entre eles, o Noturno, que agora se disfarça como uma variante do Homem-Aranha, e a própria Mística, que ficou com sua mente fragilizada, depois do ataque da Orquídea e a tentativa do Xavier de Banila. Agora, a única coisa que a Mística quer é encontrar o seu filho. E ela vaga por aí buscando por informações e eliminando qualquer um que fique entre ela e o seu bebê. Mas isso acaba colocando pessoas inocentes em perigo. E o próprio Noturno, ou o Uncanny Spider-Man, como ele é conhecido agora, precisa intervir. E é quando, juntos, eles tentam montar as peças desse quebra-cabeça. Vamos lá. Nós descobrimos que Mística e Irene Adler, a mutante Sina, já eram um casal há muito tempo. Elas aplicavam golpes e aproveitavam a vida de uma maneira inconsequente. Na época em que viveram no castelo, Raven se disfarçava como a esposa do Barão Wagner, enquanto Irene era uma das empregadas. Elas continuaram mantendo seu relacionamento, até que Irene decidiu que queria consolidar a relação através de um filho. O caso entre Mística e Azazel também aconteceu nessa versão da história, mas foi uma fachada pra que o demônio pensasse que Kurt era seu filho. Acontece que o Barão Wagner descobriu do relacionamento entre elas e Raven assassinou seu marido pra acobertar essa descoberta. Assim, ela passou a desempenhar o papel dos dois, aparecendo ocasionalmente como Barão Wagner pra que ninguém desconfiasse do que tinha acontecido. Quando a criança nasceu, ela tinha pele azul e os médicos acreditavam que ela estava morta e deformada. Mas Raven sabia que ela era perfeita. Mística então revela sua verdadeira forma, porque ela queria que seu filho a visse como ela realmente era. E foi isso que fez com que os empregados da casa a perseguissem. Irene disse pra Mística fugir com a criança, porque ela tinha visto no futuro que ficaria bem. Mas Raven não conseguiu abandonar sua amada. Ela deixou o Kurt na floresta em um lugar pra resgatá-lo mais tarde e voltou pro castelo. Mas como não encontrou a Sina, acreditou que ela havia sido morta pela população local. E de volta à floresta, o seu filho também tinha desaparecido. Mas depois de alguns anos, a Sina surgiu novamente na vida da Mística, como se nada tivesse acontecido, e trazendo a pequena Ana Marie, a vampira. Apesar da Raven ainda estar ressentida, o instinto materno falou mais alto, e ambas criaram a garota como sua filha adotiva. Foi então que a Rene revelou o verdadeiro motivo de Kurt Wagner precisar existir. Sina viu as diferentes realidades realidades em que o demônio Azazel surgia na vida das duas. E como isso levaria ao fim dos tempos e, obviamente, a separação do casal. O único capaz de impedir o Azazel de triunfar era o Noturno, que devia passar por uma vida de rejeições, provações e abandonos pra se unir aos X-Men e se tornar o mutante poderoso que ele estava destinado a ser. Mesmo nas realidades em que Mística e Sina criavam o Kurt juntas, ele não conseguia derrotar o Azazel. Isso porque o próprio demônio também precisava acreditar que o Kurt era o seu filho e isso se tornar uma espécie de fraqueza. E foi isso que a Sina orquestrou que acontecesse. Enfurecida, Raven implorou que Xavier apagasse as memórias das duas, mas pediu pra que ele deixasse a lembrança de que ela teve um filho. Então, essas versões anteriores da história não foram simplesmente desconsideradas. Não foi tudo apagado e sofreu um retcon como se nada tivesse acontecido. Elas são a visão distorcida da história que a própria Mística tinha das suas lembranças reprimidas. Mas agora que a vida do Kurt estava em perigo, ela precisava encontrar e proteger o seu filho. E é basicamente tudo isso. A memória da Raven foi restaurada e os poucos X-Men remanescentes na Terra estão lutando pelo futuro de toda a mutandade em X-Men Forever. E isso inclui a família reunida Mística, Sina e Noturno. Que tem os seus problemas, mas qual família não tem? Mas e aí, você tá acompanhando as histórias dos X-Men? O que você achou dessa nova origem do Noturno? Comenta aí e comenta também o que mais você quer ver aqui no canal da Legião.